Olá, tudo bem com você? Começamos hoje a leitura de mais uma carta, a primeira carta de Pedro. E é bom lembrar que esse Pedro é uma testemunha ocular de Cristo, foi um dos discípulos mais íntimos do Mestre Jesus e, portanto, estamos lendo aqui instruções, orientações, conselhos inspirados de uma fonte direta, uma fonte primária, uma das primeiras testemunhas oculares de Cristo. E isso é muito significativo. O capítulo 1 começa nos dizendo que os escolhidos de Deus, santificados pelo Espírito e obedientes a Cristo, são peregrinos neste mundo, como foram exatamente os próprios discípulos de Cristo. Peregrinos sabiam que sua pátria não é neste planeta, neste mundo, sabiam que seu lar, finalmente, era ao lado de Deus, a pátria celestial. E quando pensamos assim, quando temos essa convicção, isso faz toda a diferença. Nós somos cidadãos do reino de Deus, não somos deste mundo, não pertencemos a este mundo. O verso 2 diz graça e paz, lhes sejam multiplicadas. Vida cristã é crescimento, é multiplicação. Devemos crescer como indivíduos na fé, no conhecimento de Deus, na experiência cristã. E também essa multiplicação, obviamente, envolve a pregação do evangelho, para que mais pessoas tenham a chance de conhecer a verdade em Cristo e fazer parte da sua comunidade, da sua igreja. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Os escolhidos de Deus têm os olhos nos céus. É isso que nos ensina também o verso 2. Pés na terra, olhos no céu. Verso 3, Deus nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo. Ele é a nossa âncora, ele é a nossa segurança. 4, nossa herança celestial jamais perderá seu valor. O único tesouro que realmente tem valor eterno, é a nossa coroa da vida, é a nossa vida eterna. Qualquer outra coisa tem infinito valor menor em comparação com a nossa herança celestial. Verso 5, nossa salvação será revelada no último tempo. Perceberemos até lá então. Quando Cristo voltar, a recompensa será dada e a nossa salvação eterna, como diz Pedro aqui, será revelada. Verso 6, por enquanto as provações nos entristecem, mas a esperança viva deve nos fazer prosseguir para o alvo. Não podemos perder a esperança nas palavras de Cristo, que foram confirmadas por suas testemunhas e registradas pelo Espírito Santo em cartas e livros, porque se nós perdermos a esperança, perdemos tudo. Mas se mantivermos a esperança, conseguiremos enfrentar esse mundo difícil, as provas que nos vêm, as tristezas da vida. Verso 8, mesmo sem ver Jesus, como Pedro viu, podemos nos relacionar com ele e amá-lo. Por meio de sua palavra, por meio da oração, podemos ter comunhão com Cristo também, embora não vejamos como viram os discípulos, os apóstolos, as primeiras testemunhas oculares da vida e da ressurreição de Cristo. O verso 9 diz que a nossa salvação, que a salvação é o alvo da nossa fé. E nos versos 10 a 12, vemos que o grande privilégio, nós temos o grande privilégio de ver cumprida a esperança anunciada pelos profetas. Aquilo que os profetas anunciaram e muitos deles não viram, não viram ser cumprido, nós temos o privilégio de ver esse cumprimento, olhar para trás e ver que muitas profecias já são história. E isso deve realmente confirmar a nossa fé e a nossa esperança. Os profetas anunciaram e os anjos anseiam observar aquilo que nós conhecemos e experimentamos na prática. Nós vivemos sob a graça de Cristo, dependentes da atuação do Espírito Santo, e por isso somos como que um espetáculo para o universo. Este planeta, pequeno planeta Terra, aqui apenas a história do pecado se desenvolveu, o grande conflito ocorre aqui de modo muito intenso, e por isso nosso planeta realmente é como que um espetáculo para o universo, e com certeza nossos irmãos celestiais, os anjos também, aguardam ansiosamente o dia em que nós nos reintegraremos à grande família universal. O verso 13 ainda diz que quem se alimenta com os conteúdos deste mundo nunca estará com a mente preparada. Somente aqueles que estudam a palavra de Deus e mantêm comunhão com Ele estarão com a mente preparada, estarão com a mente apta a receber as verdades de Deus e se preparando assim para encontrá-lo, encontrar Jesus quando Ele vier nas nuvens dos céus. O verso 14 diz, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Esse texto parece ecoar Romanos 12, verso 2, diz a mesma coisa, não permitam que a mente de vocês, que os pensamentos de vocês sejam moldados, sejam formatados pelos padrões de pensamento deste mundo, secularizados, ateístas, espiritualistas, marxistas, não permitam que a mente de vocês seja contaminada por essas ideologias que distanciam a pessoa da palavra de Deus. Mantenham a mente em Cristo, em sua palavra, nas verdades eternas, aí há segurança. Temos que estar sempre prontos para agir em favor de Cristo. O verso 14 ainda diz isso, não basta pensar, não basta ter ideias, nós temos que agir. Cristianismo é uma religião de ação. O verso 15 não deve haver área em nossa vida que a santidade não alcance. Todas as áreas de nossa vida devem ser tocadas pelo poder de Deus, santificadas pelo poder de Deus. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. É esse o conselho de Pedro no verso 15. Nossa comida, nosso guarda-roupa, nossa sexualidade, tudo, enfim, nosso trabalho, nossos estudos, devem ser santificados, devem ser dedicados a Deus, nisso realmente há segurança. Verso 17, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Lembrar que estamos em uma jornada ajuda a manter o foco, sempre. Versos 18 e 19, fomos redimidos ao preço do maior sacrifício ou tesouro do universo, o sangue de Cristo. O nosso valor é avaliado pelo preço do sacrifício. Portanto, você e eu temos infinito valor. O próprio Deus veio aqui nos redimir e derramou sua vida, seu sangue na cruz. Isso avalia o nosso valor. Verso 20, o sacrifício de Cristo já estava determinado antes da nossa criação. Já vimos isso em outras passagens bíblicas. O plano da redenção não foi feito numa emergência, como se tivesse pego Deus de surpresa. Não, antes de criar o ser humano, Deus já havia traçado um plano. Caso o ser humano escolhesse um caminho ruim, caso o ser humano usasse mal sua liberdade de escolha, aí o que Deus faria? O plano de redenção já estava traçado. Já havia sido decidido que se o homem, o ser humano, pecasse, Adão e Eva pecassem, Cristo, Jesus Cristo, se ofereceria em lugar da humanidade para pagar seus pecados. Deus é todo misericordioso e nos ama infinitamente. Verso 21 diz, a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém, que assim seja. Que a nossa fé e a nossa esperança estejam edificadas e ancoradas em Deus, o nosso Criador. Verso 22, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Veja que ordem Paulo Pedro nos dá aqui de que devemos amar uns aos outros e não apenas de palavra, mas de todo o coração. E um amor como esse, somente quando Deus habita em nosso coração, em nossa mente, é que podemos manifestar, é que podemos nutrir por outras pessoas. Deus é amor, é a fonte do amor. E se nós andamos com ele, essa ordem bíblica pode ser cumprida em nossa vida. Verso 23, a palavra de Deus regenera. Desfrute desse poder todos os dias. Quando você lê a Bíblia e ora a Deus em sinceridade, o poder contido na palavra dele restaura a sua vida, regenera você por completo e você passa a ser realmente uma nova criatura. Precisamos todos os dias desse contato com o poder renovador da palavra. Verso 24, a glória da humanidade é efêmera, é passageira e murcha rapidamente como a flor. A glória de Deus é eterna. E nós escolhemos então, deveremos escolher o que preferimos. Se a glória é passageira deste mundo ou a glória eterna ao lado de Deus. Finalmente, ainda que nos versos 24 e 25, vemos que a humanidade murcha, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Vamos confiar em quem? Que Deus te dê um dia muito abençoado, confiando nele, na palavra dele, porque realmente ali é que deve estar ancorada a nossa fé e também a nossa esperança. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na companhia de Jesus Cristo, nosso Salvador.